A Petrobras anunciou que o preço do gás de Guzinha, que já subiu quase 70% esse ano, terá novas regras de reajuste. E os consumidores esperam uma boa notícia. Bons tempos aqueles em que a dona Idalina passava horas fazendo uma comida mais caprichada, agora a história é outra. Agora nem tanto. Nem tanto. É. Porque o gás tá caro, então eu tô economizando, né? Porque a gente é aposentada, então eu tô economizando um pouco. Ficar com aquele doce aqui no fogo, curando ele. Não, não fico mais. A culpa não é dela, nem do fogão, que ainda aguenta o tranco. O problema é o gás, que virou artigo de luxo, pelo tanto que aumentou de preço. O gás tá muito caro, mas a gente tem que comprar, né? Na tentativa de economizar, a dona Idalina adotou uma estratégia. Passou a deixar o fogão meio de lado e começou a comprar comida fora de casa. As marmitas servem para o almoço e também para o jantar. E na hora de esquentar, quem entra em ação é o microondas. A onda de reajustes no gás de cozinha faz parte de uma política adotada pela Petrobras, seguindo o mercado internacional. Mas dessa forma, acabou sobrando para o consumidor, pois o gás está por volta de 68% mais caro. Em todo o país, 65 milhões de domicílios dependem do gás encanado ou de botijão. É fácil substituir o gás? Não, não é fácil substituir o gás. É o nosso principal componente no processo de coxão, de preparar os alimentos. Ainda comer em casa é o mais barato que nós temos. A Petrobras anunciou que vai rever essa política. Executivos da empresa concordaram que o consumidor não pode ficar refém das oscilações do mercado. Assim como acontece com a dona Idalina, que pela primeira vez na vida, chegou a pensar numa aposentadoria para o velho fogão a gás. Eu economizo o máximo para não gastar, porque eu acho que está muito caro. Obrigado. Obrigado.